Esse é o bezerro do sul de novo aqui, a gente trocou de lugar, a gente desceu aqui uns 100 metros pra baixo aqui A gente tinha aqui uma churrasqueira já pronta, a gente montou essa lona Tá aqui a churrasqueira velho Então esse fogo, a churrasqueira aqui Vai ser aqui a confusão Vai ser aqui a confusão Ainda tem pessoal pra chegar, já funciona aí, mas já tem bastante junto aqui Vamos lá